Acho que sim. Só para eu testar aqui. Pô, pelo ReiStream aqui falou que tá tudo ok. A gente tá online no YouTube, no Twitch e no Periscope, segundo aqui. Ninguém comentou nada. Galera, quem estiver aí, fala aí que tá online para a gente saber que tá dando tudo certo. Beleza. Então... Bom, Jonathan, se apresenta aí, fala aí para as pessoas, quem é você, de onde você vem, para onde você vai, o que você faz na vida. Beleza. Então, para quem nunca conhece, eu sou o Jonathan, eu sou desenvolvedor web na Partiu. E tô aí tentando falar a palavra do vim para as pessoas e... Falar de outra coisa que não seja vim, né? Trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho do T-Mux. Então, posso começar já? Cara, fica à vontade. É tudo teu, Reki. Beleza. O que que é o T-Mux? O T-Mux é um multiplexador de terminal. E o que que é o multiplexador de terminal? A grosso modo, é um cara que dá um controle de sessão, óbvio, de terminal, para ficar mais claro. E... Para que que se usava o T-Mux, né? Antigamente, normalmente, você... Para quem, das antigas, trabalhava com um servidor, é... É... Você conectava um servidor de ponte para conectar os outros servidores do... Que você poderia ter acesso. E qual é o maior problema quando você conecta um servidor remoto? É você perder a conexão. Fazendo lá um... É... A recompilação de kernel, você perde a conexão, pode ser uma coisa muito triste para você, né? O T-Mux, ele é o cara que vai te ajudar a... Você não perder o que você está fazendo, enquanto você está rodando no terminal. Para isso, ele tem outras funcionalidades que... Eu vou explicar um pouquinho aqui, que ajuda muito quando você está desenvolvendo. Principalmente, se você usa algum... Ou Vim, ou Max, ou qualquer outro editor de terminal, também, ele... Uma ajudada... Eu vou... Para ir para o terminal. Você ia falar alguma coisa? Ah, acho que eu estava sem som. Eu ia perguntar para você se o T-Mux roda em todos os sistemas operacionais? Ele só roda nos Unix-like? Como funciona essa parte do T-Mux? Olha... Eu só testei em Linux e Unix-like, né? Qualquer outra variação, BST... Todos eles têm o T-Mux. No Windows, eu não... Eu estou no Mac, né? O Mac também funciona. Agora, no Windows, eu tenho certeza. Para te dizer, cara. É, com aqueles emuladores todos deles, deve funcionar, né? De alguma maneira ou de outra, né? Sim. Assim, eu... A grosso modo, eu sempre usei no servidor. E, recentemente, na verdade, comecei a usar como ambiente de desenvolvimento também. Que deu uma diferença para mim. Pô, massa. Pô, se tu quiser mostrar, compartilha a tela aí. Não tem problema, não. Ah, não. Não estou compartilhando. Finge que eu não estou aqui. É que o Ian falou aqui, pô... Se ele está compartilhando a tela, eu não estou conseguindo ver. Não está compartilhando ainda não, Ian. Calma que agora vai. Agora, vocês estão vendo meu terminal? Eu estou vendo metade de mim, metade do terminal, mas acho que vai, hein? Tá. Eu já estou vendo tua tela. Ah, beleza. Beleza. Então... Eu estou no terminal aqui. Então... É... O terminal limpo, que não tem nada. Eu... Se eu falar do TMux, eu vou... Vou... Só para... Entrar no GitHub, né? Do TMux. Ah... E também... Ele não vem instalado, normalmente. Nenhuma... Distributor Linux ou Unity. Você tem que instalar normalmente. Então... Vamos ver aqui o projeto. Bonitão dele. Tem um monte de... Uma coisa legal do tema é que tipo, a maioria das extensões dele são feitas em Showscript. Então, se você... Conhece um pouquinho de Showscript, você consegue entender o que os caras estão fazendo por baixo do... Das configurações. Então, aqui... É... É... Projeto, eles... Na verdade, aqui só tem o Make, né? Mas... Você consegue instalar de várias formas. Como eu estou no Mac, eu consigo instalar via Braille. Se eu der aqui um... Braille install... É... Temux. Ele iria instalar o... 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 Pra mim. Se tu puder aumentar um pouquinho mais a fonte, Jonathan, vai ficar melhor. Beleza. Melhorou? Acho que deu uma travadinha. Se tu quiser aumentar mais um pouquinho... Tá. Melhorou? Pô... Acho que congelou a tela aqui. Eu não estou vendo... Agora... Agora apareceu. Tipo, deu... Deu um lag, mas apareceu tudo de uma vez. Agora acho que tá ok. Beleza. Então... É... Então... Como eu falei, dá pra estar via Braille. É... Se tem, tipo, um Debian ou... O... 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 Desculpa, Jonathan. Ele está te interrompendo de novo, cara. Ele deu, tipo... Uma travada mesmo no compartilhamento de tela. Não está aparecendo nada que tu digitou. Ele deu um freeze numa imagem, assim. Dexou ver se eu consigo... Se tu quiser descompartilhar e compartilhar de novo, às vezes é o problema do plugin aqui do browser mesmo que deu erro. Beleza, vou compartilhar de novo. E agora? Agora eu tô ouvindo o T-Mux. Ah, beleza. Bom, a diferença do T-Mux para o terminal, a princípio vocês veem que tem só uma barrinha aqui. O Jonathan? Acho que o Jonathan caiu, galera. Vocês estão bem aí? Eu tô aqui. Vou esperar o Jonathan voltar. Vocês estão legais aí? Tipo, tudo na paz? Olha quem tá aí. O Fabrício, Lucas Programmer, Lucas Mendes, Mazulo, Dian, Igor, Tonquiel, Ian, Evaristo, Plínio, Fabrício, Grande Fabrício. O Ismael falou, cara, só porque ele chegou. Cara, calma, calma. Daqui a pouco volta. Não tem erro, não. Inclusive, deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Jonathan pra ver o que aconteceu aqui. Fala, tu caiu. Tá tudo bem. É, eu sei, Fabrício. O subscribe não tá... Não tá... Não tá ativado ainda. Eu tenho que fazer algumas coisas. Tem uma questão burocrática que tem que ser resolvida na Amazon pra poder fazer isso. E eu não consegui fazer a parte da documentação que eles queriam. Olá, Wilton, Kiel, Wellington. Pô, bastante gente aqui. E aí, desculpem, perdão pelo vacilo. Jonathan caiu. Acha legal quando eu digito e falo que eu tô digitando. E aí, vocês estão bem? Enquanto o Jonathan não volta, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, conversar comigo, vamos trocar uma ideia. Aproveitar, a gente já tá online mesmo, então vamos aí. Fala comigo. Fala que eu te escuto. Ah, então, Fabrício, tem um número mínimo de seguidores, um número mínimo de horas transmitidas, mas depois tem que fazer uma documentação com a Amazon, que tem que pôr os endereços, alguns dados, e eu tive alguns problemas com a verificação desses dados. Então, por isso eu ainda não habilitei o subscribe no Twitch. Boa noite, Hugo. Então, tem uma burocracia meio chata no Twitch, quando faz esse tipo de coisa. Nossa, o Jonathan caiu mesmo, nunca mais voltou. O que será que aconteceu? Será que deu algum tipo de erro aqui? Acho que talvez a internet dele tenha caído, eu vou quicar ele por alguns segundos, e quando ele voltar, a gente volta, então. Assim não dá, aí eu pago a internet pra ver lives de Python. É, então. Não é live de Python, mas tá tudo bem. Pô, enquanto isso eu vou abrir aqui a página do Tmux, então, Tmux GitHub. Só pra gente ver o que que tá rolando aqui, o que que faz o Tmux. Talvez vocês não vejam mais minha cara, mas só pra não dizer que não falei das flores e que eu não abri isso aqui. Se vocês quiserem procurar depois, eu vou mandar aqui no chat. GitHub.com. Tmux barra Tmux. E é isso. Ó, a Carla apareceu aqui. Pô, oi Carla, tudo bem? Tudo bem contigo? Tá tudo nice, tudo massa? Ó, Ismael falou que o Tmux é vida. O Joe veio aqui pra gente conversar sobre Tmux, porque eu não uso Tmux. Eu uso Terminator, e pra mim o Terminator é muito massa. Eu adoro o Terminator, ele funciona muito bem. E eu consigo fazer todos esses splits, todas essas coisas. A Henrique já perguntou, já perguntas de Vim e Tmux. O Jonathan ia adorar esse tipo de pergunta, porque ele é usuário de Vim e Tmux. Eu não uso nem Tmux nem Vim, eu gosto de Max e de Terminator. Aqui, ó. O Mazulo falou aqui que começou a usar Tmux esses dias, agora é o combo a la Crit, que é o mesmo shell que o Jonathan tava usando aqui. ZSH, Startship e Tmux. Caramba, muita coisa, né? Bastante coisa. Ó, o Fabrício falou que Tmux é bom pra guardar a sessão. Pô, eu nunca usei o Tmux. Falando nisso, enquanto o Jonathan não vem, eu vou instalar o Tmux aqui na minha máquina e vamos ver o que que acontece. Então, eu vou tentar mudar algumas configurações aqui on the live, até ele voltar, e vamos ver o que que rola. Então, eu vou tirar a minha câmera, vamos ver o que que rola aqui. Então, eu vou tirar a minha câmera daqui. Eu vou botar a minha câmera aqui, no OBS, até ele voltar. Quando a gente terminar de configurar, ele chega, né? Tipo... Nossa, faz tempo que eu não uso a câmera quadrada, assim, mas eu vou deixar aqui só porque eu tô acompanhando enquanto eu espero ele voltar. e aí eu preciso compartilhar a minha janela inteira. Tmux. 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 Ó, que massa, acho que deu tudo certo, nossa eu nunca fiz um setup assim, live, primeira vez que eu faço isso, 1280, ok, olha tá dando tudo certo, ó, instalou o kit, tô curtindo, Tmux só serve para dividir a tela, então eu uso o Terminator e aqui no Terminator eu consigo brincar legal com essas coisas de split, né, a live não é sobre Terminator, né, mas é o que eu uso aqui, então por exemplo eu consigo fazer esses splits muito loucos aqui no próprio Terminator, que é diferente do Tmux, né, funciona um pouco mais ruim, rudimentar, vamos dizer assim, né, então eu vou tentar instalar o Tmux aqui para a gente ver o que que acontece, por que não, yay-s Tmux. E aí qualquer coisa, se o Jonathan não voltar a gente vai brincando aqui, enquanto vai funcionando a brincadeira aqui toda, Tmux, olha, abriu o Tmux, agora o que que a gente faz, não faço a menor ideia do que fazer, aqui, ó, os atalhos do, aqui continua funcionando, ah, o Jonathan voltou, olha só, Fala, Jonathan. Oi, tu tá aí? Tô, na hora falando, tá muito quieto. É, tu tava aí, aí eu comecei, aí tu caiu, aí eu comecei a brincar, está ali o Tmux aqui, fui conversando com o pessoal e vendo o que que acontecia. Ah, beleza, onde que eu parei? Cara, parou na primeira coisa que tu falou, assim, tu abriu o Tmux e caiu, e depois não voltou mais. Que legal, beleza, então temos o princípio. Deixa eu acompanhar o meu telefone de novo. Já tá aberto várias coisas aqui. Beleza. Eu abri o Tmux, vou abrir de novo. Então, aqui é a sessão aberta, eu tô com a sessão aberta. O Tmux, ele tem um modo de comando, que você vai fazendo alguns comandos, então, por exemplo, aqui eu tô numa session que tá entre close-shades, aqui embaixo, que é a minha session, e aqui é como se fosse uma tab de um terminal, que eles chamam de Windows. Eu posso criar outras, é o Windows usando o modo de comando, que é o prefixo, que normalmente por padrão é CTRL-B, então aperto CTRL-B e C, e tu vai criar outra janela pra mim, que eu tava na janela, quiser. Ô Jonathan, tu tá, desculpa te interromper, sério, desculpa. Tu tá mostrando alguma coisa, tipo assim, pra mim aqui ainda tá tudo travado ainda. Eu tô mostrando, eu tô mostrando aqui, realmente, quer ver, bom, o que que eu vou fazer. Faz o seguinte, eu vou trocar de navegador pra ver se... Pode ser, vamos testar. Vamos ver se resolve esse problema aqui. Peraí, eu vou sair e voltar de novo. Beleza. Voltei. Pô, ó, vocês acabaram de me ensinar vários comandos, assim. Pô, mas ele tá um pouco baixo aí, tá um pouco ruim o som dele, e eu peço desculpas por isso. São coisas que fogem do controle, assim. Vocês sabem que live, live que não dá tudo errado, não é live, né? Tipo, toda live dá tudo errado, então faz parte. Principalmente quando veio o convidado, então calma, jovens, vai dar tudo certo. Olá, Jonathan. Isso vai melhorar. Vai melhorar. Vocês tão vendo meu terminal agora, né? Agora a gente tá vendo seu shell. Beleza, eu vou fazer o seguinte, então. Vou mostrar já como você mata uma sessão. Eu tinha mostrado como o gol... Chegou a aparecer quando eu falei como recuperar uma sessão que caiu? Não, não apareceu nada, tipo, tudo vazio. Tá, então eu vou mostrar isso primeiro. Vou dar um H-top aqui nesse... Você tá nela que eu estou? Vocês tão conseguindo ver? O H-top foi. Beleza, eu vou dar um H-top aqui. Abri um H-top. Eu vou mudar agora de janela, pra mudar a janela eu posso usar o prefixo. Putz, agora sumiu tudo de novo, velho. Sério? Aham. Eu tô vendo, tipo assim, tá assim, mini de convidado. Só isso que eu tô vendo, tipo, o shell tá inteiro preto. Entendi. Deixa eu tentar outro comando pra ver se tem diferença. Sei lá. Tá aparecendo alguma coisa agora? Não, não, não tá aparecendo nada. Tu tá travado ainda naquele esquema. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar compartilhar de novo. Beleza. Vamos ver. Agora? Agora eu tô vendo a janela onde a gente tá conversando. Não tá vendo mais não. Não. Caraca, hein? Eu posso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar um link no Hangouts, pode ser que o Erby esteja com algum problema e a gente continua trocando ideia. Pode ser? Vou tentar. Pode ser. Vamos tentar. Diferente. Te mandei aí um outro link. E aqui estamos nós. É, eu acho que é o Erby mesmo que tá com algum tipo de problema, não entendi muito bem o que foi, mas tudo certo. Olá, Jonathan. Jonathan, tu tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo. Acho que se tu recarregar, eu acho que ele tá naquele probleminha da permissão, né? Ele negou o microfone. Tempo! Pô, galera, desculpa aí por causa disso. É, eu acho que o problema não tá na... Não tá na internet. Sempre que alguém que vem conversar com a gente e usa Mac, acontece esses freezes muito loucos na interface. Eu não sei por quê. Talvez alguma coisa da interface gráfica do Mac tenha algum tipo de bug, eu não consigo entender muito bem. Quando o Luciano veio, a Nath veio e todo mundo que veio com Mac, eu não me lembro mais todas as pessoas, a gente teve esses problemas de compartilhamento de tela. Não sei o que tá rolando. O Jefferson falou que aqui pelo Twitch tá bem melhor do que na outra plataforma, aquela plataforma que não se deve falar o nome, que tem um play vermelho. Fala, Jonathan. Tu voltou, mas eu ainda não tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo, tô te ouvindo. Funcionou o som. Ah, beleza. Tá um pouco difícil aí, mas vamos... Não, não tem problema não. Vamos ter certo. Vou compartilhar de novo. Beleza. Tá vendo minha tela? Tô vendo sim. Deixa eu dar um htop, você consegue ver agora o comando? Putz, agora funcionou, cara. Que massa, que massa. Tá tudo ok agora. Beleza. Eu vou fechar agora o terminal, vamos ver se vai tudo tá certo. Vou fechar o terminal. Vou abrir de novo aqui. Primeiro ponto, eu tava com o htop lá em uma das minhas tabs do Temux. Eu vou mostrar aqui como... Eu vou aumentar a fonte de novo, né? Porque não é o padrão. O Temux LS, pra mim, está todas as sessões que eu tenho abertas. Eu tenho uma sessão zero aberta ali, que foi criada às 22h19. Como é que eu faço pra mim entrar numa sessão do Temux? Eu vou atachar a sessão que já tá aberta. Então, eu posso dar um Temux, atacho. E passo o nome da sessão aqui, com "-t". Então, "-t", que é uma flag lá pra mim acessar essa sessão. Eu abro a sessão. Magicamente, mesmo com o terminal fechando, eu ainda tenho o comando funcionando. Essa é uma das funcionalidades do Temux, né? Então, você nunca perdeu o que você tá trabalhando lá. Então, você pode abrir milhões de abas aqui. E você não vai perder o que você tá fazendo. Aí, vou voltar aqui pra minha janela. Vou fechar esse cara aqui, porque ele come um pouquinho de memória, né? Então, eu tenho as Windows pra mim navegar entre as janelas. Eu uso o prefixo B, que é o meu prefixo, né? Que é o comando CTRL B. Passo o nome da janela. Vou ir pra zero. Aí, uma coisa que vocês podem ver, aqui embaixo, ó. Tá um asterisco, que é onde tá a janela aberta. Eu vou mudar pra 1 de novo. Vou deixar aqui rodando alguma coisa, porque senão vocês não vão acreditar em mim, né? Então, eu vou dar um glances aqui, pra zero. Vou mudar minha janela pro CTRL B, 1. E o H-top. E vamos rezar pra máquina não morrer. Pois mais. Beleza, eu tô com o H-top. Se eu quero voltar pra janela, então eu posso dar um CTRL B, zero. Que a primeira janela tá com o glances rodando. Beleza. Aí, uma das funcionalidades que a gente tem normalmente em terminal, é fazer o split da tela, né? Então, no T-Mux a gente consegue fazer assim. Consegue fazer também. Pra mim, dividir a minha tela, que a gente chama de panes, né? Eu tenho as windows, que são as minhas abas. A session, que é o que mantém as windows. E cada window pode ter n panes, que são os splits propriamente divididos. Pra mim fazer o split, eu posso usar o prefixo, né? Que é o CTRL B. Pra fazer o split vertical, eu uso o percent. Eu faço o split vertical. Pra fazer o split horizontal, eu faço o CTRL B e aspas duplas. Aí eu faço o split horizontal. Aí, se eu quero navegar, uma outra forma de navegar também entre as janelas é eu apertar o prefixo, né? Que é CTRL B e N. Aí eu vou trocando as janelas. Beleza. Agora eu quero trocar o nome das minhas janelas. Pra ficar mais fácil a identificação. Como que eu faço isso? Eu posso usar o nosso prefixo, né? Que é CTRL B, vírgula. Ali embaixo aparece em amarelinha agora, Rename Window. Então eu posso mudar aqui. Aqui tá rodando o Glances. Então eu posso mudar pra Glances, por exemplo. Opa. Beleza. Glances. Você tá me ouvindo ainda, Dudu? Tô ouvindo sim. Tá tudo funcionando. Ah, tá. Só pra garantir, né? Vai na paz. Aí aparece ali, zero Glances e tá com o asterisco. Aí eu vou mudar pra próxima. Pra página nova. Pra htop, dá pra ver aqui, ó. Que o asterisco foi pro 1. Então é uma forma de se localizar. Vou trocar o nome aqui. Aqui já tá htop, mas eu vou trocar. Tô batendo também. Só pra ficar diferente. Opa, eu acho que eu dei um comad errado. CTRL B, beleza. Agora eu dou um CTRL V, vírgula. Beleza. Vou colocar a tata aqui. Vou colocar aqui como top só. Beleza. Assim a gente tem já o rename das janelas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Que eu tinha mais pra mostrar. Tem comandos. Ah, tem um... Tem um esquema também aqui que é interessante. Eu vou fazer um split aqui vertical. CTRL V, percent. Aí a parte talvez seja mais chata, antes de a gente começar a configurar realmente o... Que eu vou ter que digitar um comando para especificar quanto que eu quero aumentar ou diminuir. Então eu posso fazer aqui CTRL V, que é meu modo. E dois pontos. Aqui eu entrei no modo de comando. Aí eu preciso... Passar aqui pra ele um comando de resize. O modo de comando tá aparecendo aí nessa barrinha amarela embaixo, assim, né? Tipo assim, ele não muda nada. É só pra galera conseguir ver, né? Tipo... Ah, sim, é. Porque não... É igual o do V, né? Normalmente quando você vai com o modo de comando ele fica aí embaixo aqui, com dois pontos. Aí tem que digitar um comando, que no caso aqui é o resize B. Aí eu tenho que falar quanto que eu quero... A orientação que eu quero. Se eu quisesse pra cima ou pra baixo, seria menos D. Pra cima seria menos U de upper. Menos L pra direita e menos R pra esquerda. Se eu estivesse certo. Acho que sim. Left, right. Então eu vou... Pra esquerda, menos L. E vou passar o quanto que eu quero que ele diminua. Eu vou pôr aqui 20. Aí ele faz o resize pra mim. Do pane. Isso a gente pode depois customizar criando atalhos, né? Mas por padrão... Essa é uma das partes um pouquinho chatas dele. Quando ele vem meio cru assim, você tem que fazer esse tipo de configuração. Aí uma coisa que eu não mostrei. Eu acho que como que você troca entre os seus splits, né? Isso é muito importante se você tá trabalhando com quatro splits. Vou aqui voltar pra esse que tá com os splits. Pra mim, ir trocando entre os... Os panes que eu criei. Eu aperto Ctrl B. Ó. Ele vai trocar. Aqui eu tô no... No Glances. Eu vou dar um Q pra sair só pra vocês verem. Beleza. Sai aqui, ó. Eu tô nesse painel. Agora se eu der um Ctrl B, ó. Ele vai trocando. Isso... Ele vai trocando em sentido horário. Se eu apertar Ctrl B, Q. Ele mostra o número dos panes. Não sei se deu pra ver. Porque ele faz bem rapidinho. Pô, massa. Tem um plugin que eu uso no Emacs que faz isso. Chama Ice Window. Ele congela assim pra mostrar. É bonito. Então, acho que é legal. Quando você precisa mudar pra um pane específico, você consegue fazer isso. Aí tem outras formas também de você, digamos assim, mover. Você consegue mover com um abre e fecha chaves pra direita e pra esquerda. Aí, se você quer deixar, por exemplo, o painel que eu tô aqui, eu vou dar um Htop só pra ilustrar, né? Eu tô com o Htop aqui aberto e eu quero dar um Zoom nele. Eu posso dar um Ctrl B, Z. Que é de Zoom. Aí ele vai maximizar esse PN que eu tô trabalhando. Se eu quiser minimizar ele, Ctrl B, Z. Aí ele volta ao normal aqui. Aí eu precisaria fazer um comando aqui de log. Deixa eu fazer um kubbsetl aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum pod aqui. Do Kubernetes pra eu pegar uma log. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum pod aqui. STG Web 5. PD 6. CD 744. A gente é mais fácil fazer isso, né? Tá fazendo no método Lusitano. 2994. 2T. 9H. Aí eu fiz errado. Porque eu precisava colocar na comando aqui de log. Acho que é menos F. Opa. Que beleza. Eu acho que eu quiser. Acho que eu consigo no Docker. Docker. Acho que é mais fácil. Com o HTML S. Docker. A gente tem uma coisa também que eu acho bacana. quando eu tô trabalhando com o T-Mux. Que é a... Você precisa rolar a página, né? Você precisa ter uma log aqui. Que é o log do meu banco de dados. Normalmente quando você tá numa aplicação de janelas comuns, você vai usar o mouse. Aqui no T-Mux tem uma forma de a gente rolar, mas pelo próprio teclado. Então eu posso apertar CTRL B e... Abre colchetes. Eu entro no módulo que eles chamam de Copy Mode. E no Copy Mode eu consigo navegar, então. Não sei se dá pra ver o meu cursorzinho pulando aqui, mas eu consigo ir navegando. Dá pra ver sim. Eu consigo ir navegando na minha... O meu banco de dados aqui, na minha log. Posso descer. Aí eu não tô com um plugin aqui, que eu uso bastante, que é o plugin do Vim Mode. Porque aí eu consigo entrar no modo visual do Vim e copiar os arquivos. Que é mais fácil. Mas aqui também tem uma forma que eu não lembro de cabeça, mas aí você consegue copiar os arquivos todos por linha de comando. As linhas por linha de comando aqui, pra você usar em outra aplicação. E pra sair desse modo aqui, eu perco o quê? Uma parte importante, principalmente a gente que programa em Python. Se você tá debugando um cara e você entra no Copy Mode e você continua navegando na sua aplicação, ela não vai responder porque eu... Eu não sei muito bem como funciona, mas ele não deixa... A aplicação continuar funcionando enquanto você não sai do Copy Mode. Ele vai ficar esperando lá. Fica carregando. Daí quando você aperta aqui pra voltar, daí ele começa a fazer sequestres. É meio louco, mas... Pra logs e serviço não acontece. Mas no Python eu tive essas experiências. Foi bem... É interessante. Sucesso. Então... Eu já passei aqui. Esse aqui é o básico pra você trabalhar com o T-Mux. Você consegue ir trocando as suas abas. Você consegue trocar de abas. Você consegue navegar pelas abas, pelas janelas. E consegue fechar e abrir a mesma... A sessão. Aí eu vou matar essa sessão aqui, porque agora a gente vai fazer uma coisa legal. É... Tem uma skill. Ah, eu não sei como fecha os panes. É... Você tá aqui... É... Eu normalmente fecho os panes. Eu normalmente não fecho a janela, mas... É... Pra fechar o paining, você pode dar um CTRL B, X. Ali embaixo vai aparecer aqui. Que o paining. Daí ele pergunta sim ou não. Aqui em amarelo, na parte inferior. Não sei se dá pra ver. Du? Dá pra ver sim. Ah, tá. Beleza. Aí se você falar Yes, ele fechou. Então... Eu consigo fechar os painéis. É... Deixa eu ver aqui. É... Se eu quero fechar uma janela, eu vou pegar aqui o meu Glances, que tem mais carinhas. Vou dar um CTRL B, Z pra voltar aqui pra mostrar que eu tenho vários panes dentro dessa minha janela. Pra me fechar, é CTRL B e comercial. Que é o... Aí ele fala aqui, ó. Que o Window Glances, ele vai perguntar se você quer fechar a janela. Se você der Yes, ele fecha a janela. Agora eu só tô com a janela do top. Aí... Com isso a gente consegue trabalhar nessa parte da navegação. E eu acho que, com isso, eu fecho essa parte de janelas. Jonathan. Sim? Perguntaram pra você aqui, o Luiz Gustavo aqui no Twitch, ele perguntou se é possível digitar um comando em mais de um painel, tipo, ao mesmo tempo. É possível, mas eu realmente, essa parte ele me pegou porque eu não peguei isso, mas dá sim, você consegue fazer com que um comando rode em todos os painéis. Por exemplo, se eu abrir aqui, deixa eu fechar, esse, com o, pegar tópico, dá um split. Eu sei que dá pra você travar os dois e digitar o mesmo comando nos dois terminais. Não sei se é isso que ele perguntou. Acho que é isso mesmo, exatamente isso, tipo, de digitar em dois lugares. Imagina, eu tenho cinco VM, cinco, sei lá, SHs, SSHs abertos, tipo, queria digitar tudo, cada um em um, tipo, tudo igual. Sim, eu fiz isso uma vez, só que eu não lembro realmente de cabeça, porque quando eu, eu fiz um caso muito específico, que é realmente o nó de configurar o Kubernetes, que cada nó, eu tenho que instalar os mesmos, usar a mesma sequência de comandos, então você consegue travar os pains e, e aí ele vai digitar pros dois, mas agora de cabeça eu realmente não me recordo. Olha, eu dei um stack overflow aqui rapidão, é tipo assim, 7w, synchronize painel on, e aí ele faz isso. É isso mesmo, então, olha, CTRL B, dois pontos, né, pra entrar na linha de comando, daí você faz 7w, synchronize painel on, acho que eu escrevi certo, então eu vou deixar a sintaxe, porque eu escrevi errado. Vamos lá, de novo, 7w, sai, faltou o H do synchronize, é C-H-R-O. Opa, H, aqui, synchronize painel on, agora eu tiro aquela barrinha que eu coloquei no barrigo lá, e agora, eu consigo, eu consigo. Massa. Um ls. Aí, sucesso. Vou dar um Qpain aqui, Qsession. Aí, pra sair. Bom, vamos ver. Eu acho que se eu digitar o mesmo comando, ele funciona, não lembro, acho que sim. Isso. Se você der um outro 7w, é igual no vinho. Se você der um outro 7w, ele nega a sua configuração. Vou dar um Qsession aqui. Beleza. Matei. Agora a gente vai fazer a parte divertida aqui, que é de configurar o T-Mux. Primeiro ponto, eu vou abrir o vinho aqui. O T-Mux Conf funciona como uma maioria dos arquivos de configuração que a gente trabalha. A diferença é que é meio que um short script que ele usa, ao contrário. Por exemplo, o vinho usa vinho rec, o emex usa, não lembro, qual que é um. É Haskell? É emex lisp. É um dialeto lisp do emex. É, sei. E o T-Mux é um, se eu não me engano, é o próprio short script mesmo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é instalar um gerenciador de pacotes. Como um todo, a aplicação de terminal é legal ter. O nome do gerenciador de pacotes do T-Mux chama TPM. Um nome bem sugestivo. Que é o T-Mux Manager. Aí, pra instalar ele, a gente precisa copiar ele no... A gente precisa criar um arquivo, né, ponto T-Mux, plugins, TPM. Então, eu vou copiar esse carinho aqui. Que é o nosso plugin. E eu fiz errado, aí eu vou salvar, só pra mapear o arquivo. E eu acho, eu tenho o arquivo, eu já tenho essa pasta do T-Mux, só que eu não tenho a plugin. Eu acho que ele vai deixar todo jeito. Beleza, instalou aqui pra gente o nosso gerenciador de plugins. Vou voltar lá no... No T-Mux Conf. Agora a gente vai colocar, vou voltar aqui e... Colocar o TPM pra funcionar. Basicamente, a gente precisa dessa última linha. E ela precisa ser a última linha do arquivo de configuração. Ao contrário, acho que na maioria dos, pelo menos que eu conheço, de gerenciadores, né, normalmente você tem um bloco de código pra você colocar os plugins. No caso do T-Mux, ele... Ele tem que ter essa linha sempre no final. Então, eu vou dar um tonulinho aqui. Vou deixar ele aqui só em destaque no final pra gente ver. aqui ele funcionando. Beleza. Eu vou subir agora. Vou dar um... Pra primeira linha aqui. Agora a gente vai instalar algum plugin bacaninha pra gente trabalhar. Primeiro a gente tem que falar que a gente vai usar o TPM. Então, eu dou um sete menos G, que é global, né. Dou um arroba plugin. E passo o caminho do, do, do GitHub, que eu quero do plugin. No caso, o primeiro, é, o primeiro é o próprio TPM. Então, eu passo aqui, plugin, barra do TPM. Aí, eu vou, eu vou instalar só um, um plugin aqui, que na verdade é um tema, que eu gosto dos temas do Drácula, então tem uma versão do Drácula pro T-Mux. Mas, não sei se você usa o Drácula. Eu uso um que chama Gloom, mas o Drácula também é o roxinho, né. É. Ah, é o mesmo, então. É tanto que eu uso até no meu Firefox aqui, o Drácula, que eu gosto bastante dele. Aqui embaixo, tem o Drácula pro T-Mux, mas é fácil de procurar aqui, né. Ele tem um tema aqui, T-Mux. Basicamente, né. Ele é um Drácula T-Mux, o caminho do GitHub, eu só vou copiar ele lá. Colar aqui. Aí, com isso, eu já consegui instalar o meu plugin. Eu vou dar um ESC. E vou salvar o arquivo. Aí, pra você instalar um, pra rodar a instalação, você tem que dar o prefixo e, mas, de instalar. Então, é Ctrl-B e, opa, eu acho que eu tô no vinho, eu não tô lembrando isso. Aí, eu vou sair aqui, vou entrar no DevOps. Vou abrir um T-Mux qualquer aqui. Vou dar um Ctrl-B e, ele, Ctrl-B, acho que tem mais o risco. Ctrl-B, mais, aí, beleza. Agora, instala. Beleza, aí ele abriu uma barrinha aqui embaixo, pra gente já, com o tema, não sei se tá dando pra ver. Tá dando, ficou bem bonitinho ainda, inclusive. Então, esse tema, ele já tem esses carinhas pré-configurados. Assim, pra quem usa T-Mux, às vezes, somente quem quer customizar, você consegue, tipo, acertar esses widgets aqui. Se você não tiver usando um tema, você configurar a cor, as seções que vão aparecer aqui embaixo. Mas, como eu tô usando um tema, ele já vem esse aqui do padrão e eu deixo ele assim, porque já fica bacana, né? Fica bem mais bonitinho. Aí, vamos voltar lá pro nosso tema, que se confirma. E, agora, a gente vai fazer algumas coisinhas. Primeira coisa, pra mim, é chato pra caramba. Além do meu ouvinte, meio chato, que eu instalei esse negócio aqui no Visual Studio. Mas, eu não gosto de usar o meu prefixo como Control-P. Então, eu mudo esse atalho, pra mim, conseguir, como fala, usar um mais perto, pra mim, ou controlar, pra mim, parece um carinha melhor pra se trabalhar assim. Fica mais ergonômico, né? E, esse é um ponto, também, que você pode configurar todos os atalhos do jeito que você achar melhor. Aí, deixa eu ver aqui, eu preciso dar um Mind primeiro. Eu já tinha uma colinha aqui do Comand, mas a gente pode roubar aqui. Ah, beleza, achei. Eu já tenho o prefixo B como o meu comando, pra entrar no modo de comando do T-Mux. Então, o T-Mux, acho que é o contrário, pelo menos, do vinho do MX. Você tem que, primeiro, tirar o comando, tipo, desligar o comando do T-Mux e colocar o novo. Então, eu tenho que fazer, primeiro, um cara chamado um Bind. É, Ctrl-B. Então, o Ctrl-R, pela C maiúsculo, e o B, minúsculo, que é a letra. Aí, eu vou fazer um SetOption, pra mim, acertar uma nova opção no meu T-Mux. Então, uso o SetOption, menos o G, que é global. Aí, eu vou falar qual comando que eu quero, que é o prefixo. Aí, eu vou pôr o Ctrl-A, que é C, tacinho, A. Aí, eu preciso ainda, é... Pegar esse SetOption que eu criei, né, que é como se fosse uma variável, e setar ele, fazer o Bind, no caso da tecla. Então, eu fiz um Bind, agora eu tenho que fazer um Bind. Bind Key, Ctrl-A, aí eu vou passar o SendPrefix, que é o comando que eu estou usando, que é o do prefixo. Eu não sei porque é SendPrefix, mas é do... Isso é do... Para o T-Mux, quando eu vou fazer um Bind, eu estou mandando para o prefixo. Beleza, eu vou dar um Esc aqui, vou dar um Save. No caso, eu não vou conseguir recarregar agora. Então, para mim, para esse cara funcionar do jeito que está aqui, eu vou precisar fechar e abrir o T-Bucks. Mas eu já vou colocar outro comando aqui, que vai ser bastante útil. Que eu acho que você também mostrou no... Que é parecido com o que você mostrou no... No Emacs, né, que é você passar um... Como fala? Um... Reload do... Ah, sim. Para ele fazer o... Ele recarrega a partir do arquivo de configuração. Isso. Então, vamos lá. Vou pôr daqui um pouco mais para cima. A gente vai fazer agora... O remédio do carneto. Bom, antes de fazer o remap até, vou fazer um outro carinha que eu acho legal. Que você vê que começa do zero. Qual que é o grande problema de pensar na ergonomia se você for meio maníquo de teclados? Se eu crio um novo painel, vou criar um novo painel aqui para vocês verem. Vamos lá. É um. Qual que é o problema do zero e do um no teclado? Para você... Ah, é que eles estão bem perto, né? O zero e o um. Eles estão próximos, né? Você vai querer navegar, fica meio complicado. Então, eu posso pedir para o meu tmx começar com o um. Então, eu posso falar aqui, para ele start com o window um. Aí, eu tenho que passar aqui só um cara que quer um stag of that. Que é para falar assim, ó. Comece a janela no um. Aí, outro cara que também eu gosto de passar aqui, eu gosto que fique começando. Não é o meu painel. Eu não gosto de deixar os pains começando no zero. Então, eu posso vir aqui, que curiosamente é diferente da janela, eu tenho que setar uma variável para o index do meu painel. Então, eu tenho que fazer um pain. Base index. E eu tenho que setar mais uma outra variável aqui, que é o meu base index. Com isso aqui, eu já vou ter meu painel também sempre começando em um. Vou fechar aqui só para você ver. Tem que fechar o tmx. Tem mais o Cristo que o Zé. Uma coisa importante, né? Toda vez que você faz, fazer alguma alteração a mais. É que essa aqui não é tão pesada, mas quando você vai fazer uma alteração, principalmente se ela for um, você tem que ter todas as seções fechadas. E abri-las de novo. Então, se você for fazer alguma alteração e você não fechar as seções, você pode não, é... não pode acatar a sua configuração. Beleza. Agora, eu vou abrir uns painéis aqui. Ctrl V. Recente. Só vou abrir esse aqui para ver. Aí. Ó. Ctrl A. Aqui, ver se ele pegou. Não, ele não pegou. Olha só. A gente vai precisar estar lá também. Ctrl A. Essa é a regra do live code. Nada funciona quando é live. Estou usando essa indústria de taxa, a segunda vez que isso me acontece. Ah, está certo. Pois, cara, fora do meu... Não precisa. Teoricamente, deveria funcionar. Olha só. E esse rapazinho? Então, vamos configurar o reload, ver se ele funcionar, já fico feliz. Beleza. E aí, para a gente fazer o remap, a gente não precisa fazer remap, porque ele não tem um comando padrão para reload, então eu já posso fazer um bind direto. Então, eu vou fazer um bind aqui, opa, R, mais, desculpa. É. E aí, eu vou passar uma mensagem para a gente saber que está funcionando. Passar um display message aqui, que é o comando para a gente passar mensagens no tmux. E dou um tmux recarregando. Salvo ele. Fechar aqui e vou matar de novo. Agora vamos ver se vai funcionar. Se o tmux não me sacanear. Então, eu vou passar uma. Uma sessão nomeada. Eu acho que eu mostrei isso, mas foi num dos momentos que eu caí. Quando eu quero passar o nome de uma sessão, já, em vez de ficar aquele zero lá, eu posso fazer um tmux.nux.s. E ele aparece o nome da sessão que eu quero, no caso eu vou colocar exemplo. Aí, se eu colocar exemplo, ele aparece aqui. E você viu que ele ficou verde, né? E eu estou aqui ainda. Ou eu caí? Tá sim, tá tranquilo. Fica na paz. Quando isso acontece, normalmente, é porque alguma configuração deu errado. Deixa eu só ver se o R que funciona. Tá funcionando porque a configuração provavelmente não esteve algum problema. Tá? Vamos lá. Ah, provavelmente, alguma coisa que eu fiz aqui deu errado. Acho que pode ser o meu recarregar. E o outro, acho que eu tinha chegado pra votar. Então, antes do e-mail, se eu juntar entre aspas. Search file, vai aqui. Mas, de toda forma, eu vou comentar aí o que que não quiser. Vai lá e vou fechar ele. Vai, vou dar aqui o session. Ah, tá mostrando aqui, eu não vi, ó. Temanx compre linha 5. Então, dá um... Não, eu erro no meu start aqui na janela. Ok. Então, tá certo. Eu erro no meu start. Com o window. O window está escravo certo. Não sei. O window está escravo. Vamos fazer. E, vixe. Tá certo. Conteoso. Só pra me sacanhar, né? Vamos comentar esse canhinho. Vê se ele vai. Isso acontece quando a gente vai... Fazer a configuração do zero, sempre dá um... Chabuzinho Vamos ver se ele vai aceitar Beleza, ele pegou Então era esse cara que tava dando falta Teoricamente eu acho que eu não tirei Ah, eu tirei aquele Justamente eu tirei o que faz relógio Vou pôr ele de novo E a gente vai ver se ele vai aceitar Vou pôr ele aqui Vou dar um .solve Vou dar um .sql aqui de novo E vou abrir de novo Meu .sql Beleza, tá tudo funcionando Então vamos voltar aqui no .sql E refletir um pouquinho O que eu fiz de errado Eu acho que O base index Não é O 7w Tipo global Na linha Na linha 8 aqui Isso Deixa eu pensar aqui Não Teoricamente É isso Pode ser que ele chame Painy também, né? Painy É A vaca ele pegou, né? Agora que eu vi aqui embaixo Ele tá com um .sql Mas normalmente eu dou O .sql Sei lá Coisas que Quando eu configuro Eu passo um .sql Para começar a janela 1 Mas quando eu passei o .sql Ele configura também com o meu .sql Ele configura também com o meu .sql Veja nela Então Eu estou pagando de mentiroso aqui Porque o meu negócio ele fez outro Vou fazer um teste aqui agora Com os .sql Ó Agora os .sql Estão certos Ele já pegou essa configuração Show E ele pegou outra configuração Só que assim Tinha mais um .sql Comando Vocês vão acreditar que Dando global Ele tá aceitando Eu aceito a sua explicação Por eu estar passando por global Mas teoricamente eu passo um .sql É Eu passo o .sql Esse .sql Comando start Enfim Ele começar a ficar a primeira A primeira janela Mas enfim Eu posso estar entrenado agora Beleza É O que mais que a gente pode configurar aqui Só pra gente Concluir Pode ser legal Eu posso Tem umas perguntas aqui do pessoal Se eu quiser É Pode mandar bala aí Que a gente Acho que é mais fácil O William fez uma pergunta aqui Que é uma pergunta interessante Que ele perguntou assim O Tmux é um emulador de terminal? O que que ele é de fato assim? Ele é um multiplexador de terminal Qual que foi a função dele quando ele foi criado? Inicialmente Ele foi criado pra Você conseguir E a partir de um Uma sessão remota Então você loga Por exemplo No servidor E você loga no Tmux Aí Independente do que aconteça Se cair sua sessão Enquanto a máquina estiver online Você consegue Resgatar a sessão que você estava E continuar trabalhando Independente da sua É Da sua queda de conexão Pra gente aqui Quando está no ambiente de desenvolvimento É Ele Tem mais ou menos a mesma função Enquanto você estiver com A aplicação aberta Você consegue Ter sua sessão aberta Outra vantagem que o Tmux tem Que na verdade Daí você precisa instalar Uma outra extensão do Tmux Que se chama Tmux Nature O Tmux Nature Vou abrir aqui Para vocês verem Tmux Nature Edit Acho que é New Exemplo Não Eu pergunto Não Eu pergunto Ah Aqui ó Eu consigo criar layouts De Esse negócio tá chato Eu consigo criar um layout Pra mim De De Abas Então eu posso deixar É Eu consigo montar Tipo Um Meu layout Que eu quero que ele Que ele abra quando ele iniciar Nesse aqui do exemplo que o cara faz Ele cria três janelas Uma chamada de Libra Uma server e uma logs E Aqui ele abre dois Abre um pane Então ele divide em dois Cada um roda um comando E aqui na janela Ele tá rodando Ou Fazendo um bundle Do Rails E dando um tail Na log Então você já consegue Por exemplo Você trabalha com vários projetos Ou um projeto só Você já consegue montar tipo Uma configuraçãozinha de folha E já vai abrir o terminal pra você Com o que você quer Vou abrir o que eu tenho aqui Vai ficar legal Ah Pra vocês entenderem Eu vou dar um BoxMator Start Start Vai demorar um pouquinho Ah, uma coisa interessante Vocês viram que eu abri um Tmux dentro de outro Tmux Dentro de um Tmux um novo Tmux Dentro de outro Tmux outro Tmux Ele é Um exception Você consegue ir abrindo vários Tmux dentro do Tmux Era isso uma coisa que eu ia apreensivo Quando você abriu eu falei Pô, mas ele vai abrir o Tmux dentro do Tmux? Tipo É, você consegue Por que que existe isso? Você pensando numa realidade de servidor Eu abri um servidor Eu vou conectar no outro servidor Naquele servidor Eu vou abrir outro Tmux Pra abrir outro servidor Isso pode acontecer eventualmente Então aqui Tá dando bitfetch Tá abrindo O vim Pra mim Tá fazendo várias coisas Enquanto Ele Ele baixa Você tem um arquivo de configuração E ele baixa o arquivo inteiro E instala pra você? É Ele é tipo um layout na verdade É um template Ele abriu Pra mim Tudo que eu pedi pra ele fazer Então ele tá É E agora Aqui Acho que é esse cara Beleza Aqui ele abriu o nvim pra mim Por exemplo E Deixa eu fazer um Aqui ele deu um fetch Aqui ele já Startou port Pra mim Nesse projeto Então eu já consigo Dar um flask run Aqui por exemplo Ele já tá dentro da minha vm E Eu já consigo rodar minha aplicação Aqui por exemplo Aí Eu Como eu trabalho também com o servidor Então eu vejo as logs do servidor já aqui Os pods que estão abertos Por exemplo Eu tô vendo que tem aqui Subi com ele até É Aí eu vejo aqui A monitoração Já tem várias coisas que estão abertas Eu tenho os manuais abertos aqui no menu Eu tenho um terminalzinho aqui com o rancher já aberto E Algumas coisas que eu quero fazer Então eu já tenho um layout pronto Algumas coisas que já pré-configuradas Um template pré-configurado que eu quero que abra quando Eu vou startar meu Tmux Então eu já tenho meu workflow de trabalho todo pronto aqui pra mim brincar Quando eu for começar a trabalhar eu já começo aqui a mexer com ele Não sei se ficou claro Ficou muito claro e é muito massa isso Eu curti pra caramba Achei bem legal Porque Sei lá Um dos problemas Uma das coisas que me enche o saco Eu falo Pô vou abrir aqui Aí eu tenho que abrir Aí abro uma aplicação Abro outra Split o shell E vai e vai Tipo Eu perco sei lá Três minutos fazendo isso Sabe Abrindo todas as coisas que eu quero E achei muito massa Achei bem interessante Sim Eu acho que isso aqui é Isso aqui é o que Enche os olhos quando você vai pensar Isso é um pouco mais positivo No terminal Você Já tem seu workflow de trabalho todo aqui pronto Você só abre o template e começa a trabalhar nele E vai trabalhando normal É Vou fechar ele aqui Uma outra pergunta que fez aqui foi o Luiz Não Foi o Jonathan No No Twitch Ele perguntou Se dá pra fazer per-program Ele falou que ouviu um pessoal falando sobre isso E fico curioso Se você já fez Se você conhece a ferramenta Eu já cheguei a tentar fazer É um pouco Dá pra fazer É Mas assim Da forma que eu fiz Foi no terceiro servidor Tipo As duas pessoas conectam no servidor E entram na sessão Aí você consegue É Vamos controlar O que cada um está fazendo Pela sessão É Não deu muito certo Mas assim Foi só um teste Mas dá pra fazer sim Só que no caso Por exemplo Fazer um per-program Na minha máquina Aí teria que usar tipo Igual aqui Porque Vale Tem que A pessoa logar na sua máquina Mas consegue ver SSH Logar e Logar na sua Na sua Na sua sessão do Tmux Você tem que dar permissão Tudo Então tem essa questão É tipo uma conexão SSH Que você faz na máquina E depois daí você vai entrar no terminal Um usuário lá Guest Daí você vai conectar na sessão do usuário Que É a vantagem do Tmux Eu dei um detet Eu não falei ali Mas eu dei um detet Que é um comando pra Só desataxar Então eu voltei pro meu terminal Só que a minha sessão tá aqui ainda O proj Tá aqui O exemplo tá aqui também Então se eu quisesse Por exemplo Voltar pro exemplo Posso dar um Tmux Na caixa No ST Exemplo Eu volto para aquela primeira Que a gente entrou Você viu que eu abri Um Tmux dentro de um Tmux Mas eu posso Por exemplo A partir do momento que eu criei uma sessão Ela fica listada dentro do meu Tmux Então eu posso É Diretamente entrar no proj Se eu quiser Ou se eu quiser entrar no exemplo Tanto faz É Você consegue ir navegando pelas sessões Da forma que você achar melhor Mas dá pra fazer perp programing sim Eu só Ainda não tive Tempo suficiente pra Debruçar mais nele Pra Fazer um exemplo real Mas é possível Tem muitos exemplos na internet Do pessoal trabalhando com Tmux Pra fazer perp programing Pô achei bem legal assim Perguntaram qual que é o O gerenciador de pastas Que você tá usando ali O Rancher Ranger O Rancher é o Gerenciador de containers O Rancher é o do Kubernetes É É isso aqui Ele é vim-load também É um gerenciador de pacotes Bacana E de pastas né Eu tenho o Finder no Mac Mas assim como eu fui do Linux né Eu prefiro usar um E a terminal mesmo Pô é muito massa Eu Pô tem um rapaz que trabalhava comigo Que ele usava tudo dentro do Tmux O player do De música Ele integrou com o Spotify E aí ele carregava toda a máquina dele Só com um comando no Tmux assim E tudo tava pronto assim Achava muito massa Eu acho que essa é a principal vantagem Você vai começar a trabalhar assim Dá um comando Você tem tudo já com o seu workflow Você já deixa ele pré-programado né Você abre o seu template e você Começa trabalhando com tudo que você quer Pô gostei bastante Vou experimentar Eu gostei assim Me convenceu Me comprou assim É e não é muito difícil Assim Ah putz tem Os comandos lá que não são tão intuitivos talvez Mas É Ali que eu preciso mostrar até um bind Um bind Você consegue ver Em qualquer Site Na internet Uma lista de comandos Você consegue desataxar um comando Colocar outro comando E Seguir seu workflow mesmo Igual Você usa o Tmuxnator né De terminal Isso eu uso o Terminator Terminator É o Tmuxnator É o que eu tô usando Mas Você pode pegar os comandos do Tmuxnator E Colocar dentro do Tmux Daí você continua usando seu workflow normal Como Mas dentro do Tmux Pô e Aí você pode usar um Um Emulador de terminal que eu tô usando aqui Que é o Do Aliquid Que não tem nada Ele não tem nada Ele é só focado em performance E a parte de gerenciamento Do Dentro do terminal os Tmuxnator Pô Muito massa E o que que você tá usando de shell? Tá usando os SH? Tô usando o ZSH Tô usando o ZSH Aqui Tô usando o ZSH Powerline Em tema O que o Bruno Rocha tava usando Que era o Spacership Mas eu acabei preferindo usar o Powerline Mas eu acabei preferindo usar o Powerline Na verdade tipo Eu tava montando Um Um Tema pra Pra Ter o mesmo esquema do Drácula Eu gosto bastante do Drácula Mas eu não consegui terminar Mas eu quero no futuro montar um Teminha do ZSH No mesmo nível do Drácula Assim Um esquema de cor do Drácula Pô achei muito massa Eu fiz um Se você quiser Depois eu te passo As cores todas Que eu usei Eu basei no Drácula mesmo Pra fazer uma coisa Totalmente nada a ver Que era o Markup de slides Mas tem as definições prontas Se eu quiser Depois eu te mando Pô manda aí Que é bacana Ah Uma outra coisa que eu ia perguntar Tem alguma relação Por exemplo Pô eu uso Eu uso o Emacs Por exemplo Tu usa Vim Pô o Vim ele é menos chato Porque ele digita comandos Então No Emacs são milhões de atalhos Assim E Vai dar modo de incompatibilidade Em muitos níveis Assim Tem alguma solução Pra isso Ou tipo Eu vou ter que ficar dando unbind Em tudo Que tem no Emacs Por exemplo E Tem algum jeito mais fácil De fazer isso Olha No caso do Vim Mesmo no caso do Vim Você consegue instalar um plugin Que na verdade Não é nem um plugin Uma função dele Que é um Vimode Que daí ele começa a se comportar Usando os atalhos do Vim Dentro do próprio No Emacs No Emacs No Emacs Eu acho que Credito que seja a mesma coisa Porque eu já vi Em algum Outro No internet Tipo Comandos Emacs Comandos Vim Então Creio eu que você consegue Talvez ativar um Emacs Talvez ativar um Emacs Mode lá Mas daí Todo o Tmux vai se comportar Como se fosse uma janela do Emacs No caso Então Tipo Se você der um Split Ele vai dar um Split No Emacs Se você der um Split Como você faz no Emacs Ele vai dar no Tmux também Pô Massa Pô É bem prático Tem bastante coisa Eu gostei bastante É Ele é bem flexível nesse ponto Principalmente Tipo Emacs E pro Vim Eu sei que ele é bem flexível Porque eu acho que são os dois que são mais usados Eu sei que por exemplo Tem o Micro Tem Eu conheci um novo Que chama Chip Também é um Terminal Esses daí eu acredito que não tem ainda Uma compatibilidade tão grande Mas como Tanto Emacs Quanto Vim Tem mais de 30 anos Ou quase isso Eles já tem uma integração melhor com o Tmux Porque o Tmux também é velho Tem pelo menos uns 25 anos Eu acho Coisas antigas que são boas e continuam funcionando É Os caras só vão evoluindo Daí Como Foi o Emacs e que são os pais dos editores Já tá tudo meio que integrado Mas Os novos eu acho que não estão Mas também não deve ser tão difícil de você Escrever algum plugin Pra fazer uma compatibilidade Pô Só caso de curiosidade Eu vi uma Uma Lighting Talk Acho que foi na Python Brasil 2016 Se não me engano Acho que foi em Floripa E o pessoal subiu no palco E explicando várias coisas que o Tmux fazia Que nenhum outro editor fazia E aí E aí Aí eles falam Tipo assim Olha tem até reconhecimento de voz Assim né E aí Ele levanta a mão e fala E aí o Tmux digita E aí Tinha alguém na plateia Com teclado sem fio Digitando as coisas Tipo Foi bem engraçado Ah Foi um frio Tá Pô Esse tudo Deia ser Massa Pô Muito massa Se tu quiser mostrar mais alguma coisa Se tu quiser terminar por aqui Ah Eu acho que dá pra tudo demais Se alguém tiver alguma outra dúvida Com curiosidade Pode ver se a gente consegue fazer Se alguém tiver perguntas O seu Tmux conf tá disponível em algum lugar? Tá Eu vou entrar aqui Tá no meu GitHub E posso testificar Eu tenho um .files lá Eu tenho tanto a minha configuração do Já que tá aqui Eu acho que posso Posso depois te passar Mas tem aqui Tanto pro meu rim Que já adianto Que eu tô refazendo essa configuração aqui Então ela não tá completa É Tem do meu ZSH Do Tmux E do Alacrit Pra quem quiser Brincar Pô Massa É sempre legal né Ter alguém que usa a mesma coisa Depois a gente sai copiando configurações E ver coisas diferentes Eu gosto bastante disso Sim É legal pra você ir vendo O que a pessoa faz É importante só entender esse básico né O que que é um byte O que é um byte O que é um set Ali pra O que que é o Tmux Pra saber O que que tá acontecendo No nível do arquivo né É bem simples Até Em comparação pelo menos Com o século de configuração Do vídeo De Maxis É bem simples Pô Massa Se alguém tiver mais alguma pergunta Eu vou entrar aqui Vou copiar E vou mandar aqui no chat Que o Luiz tá pedindo seu link Beleza É Isso Show O link tá aqui galera Tá no chat, tá em todos os chats Ao mesmo tempo, então quem quiser Depois eu vou deixar na descrição do vídeo Pra quem não tá acompanhando no chat Mas é isso Então, pô, cara, muito obrigado Se tu quer falar alguma coisa, deixar um recado Mandar um beijo, um abraço Fica à vontade, agora é a hora Eu tenho que comprar o espaço Mostrar aí a ferramenta Bacana Pessoal que gosta de terminar O plano é bastante útil E é isso aí gente Se vocês quiserem Também se alguém tá procurando emprego Lá onde eu trabalho Tá precisando de mais variados tipos de corredor Pronto, back, mobile Então é só falar comigo Acho que ele vai tá na descrição do meu e-mail Lá se quiser mandar o e-mail Também se quiser tirar alguma dúvida Também eu tô aberto Nessa parte de procuração Os contatos do Jonathan Tão na descrição do vídeo No YouTube Então se você quiser Você entra lá E pega Quem quiser mandar coisa pra ele E ó, tá contratando a empresa dele Sempre bom Vagas de emprego Quem quiser Aparecer por lá Tá contratando Backfront Ó, tem de tudo Massa Backfront mobile Backfront mobile Se você for aquele full stack total Maior probabilidade ainda Pô, então é isso ó A galera falou aqui Jonathan, valeu Depois se vocês quiserem Comenta lá no grupo Ele tá lá no grupo da live de Python No Telegram Então, pô Vamos bater um papo Vamos trocar uma ideia sobre o T-Max T-Max parece ser legal Eu vou configurar o meu Assim que eu tiver um tempo Pra começar a brincar Eu instalei ele aqui Enquanto tu caiu Assim, pra brincar com a galera Pô, paca Então Estou já tudo aí Estamos aí, né Mas é Cara, eu sei lá Eu acho Comparação em Max E o vinho Eu acho ele mais fácil Configurar Ó, o pessoal já tá perguntando É remoto Horário flexível Caiu Fala com o Jonathan Lá no grupo Que provavelmente Ele tem mais informações Pra te dar Sobre a vaga É Depois eu posso passar As dúvidas Passar aqui Depois eu passo Vou passar Cada um precisa Vai vendo Pô, massa Olha a galera falando aqui Do Esperanto Salutam Que have fartas E Porque não tem nada pra fazer A gente faz essas babaquices Na internet Bom Pô, o pessoal falou que foi excelente Muito bom Então eu vou finalizar por aqui Desculpem os problemas técnicos De verdade Desculpem Essas coisas acontecem É live Isso aqui acontece Se o Jonathan Quiser depois Fazer uma demozinha No PC dele Me mandar Eu upo no canal Linko aqui embaixo A gente vê o que for possível E é isso Obrigado E valeu todo mundo Que tá aí ainda Henrique José Caio Luiz Tem bastante gente ainda aqui Então Obrigado E a gente se vê Amanhã tem aula do curso de selênio Duas horas da tarde Então é isso Valeu Valeu Tchau 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 Tchau